O governador da Califórnia solicitou a Donald Trump a declaração do estado de emergência depois do sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter que atingiu o sul do estado. Foi o segundo terramoto em 48 horas. Provocou múltiplos incêndios e também o pânico dentro e fora dos edifícios. Trata-se do maior sismo em mais de 20 anos. A probabilidade de um sismo de magnitude 5 na próxima semana é extremamente alta. Provavelmente teremos mais sismos desta magnitude. E a probabilidade de uma magnitude 6 na próxima semana é de mais de 50% ou à volta dos 60%. E numa estimativa muito preliminar, a probabilidade de um sismo de magnitude 7 é de 11%. As autoridades tentaram controlar vários incêndios resultantes de fugas de gás. Há também registro de danos significativos em estradas e edifícios. O sismo teve lugar a aproximadamente 18 quilómetros da cidade de Ridgecrest. E as autoridades continuam a alertar para a possibilidade de réplicas nos próximos dias. Estava tudo a abanar, o candeeiro estava a tremer e as crianças estavam a dizer que era um terremoto. Sentia-me como se nos estivéssemos a mover numa travessa ou numa boia na piscina. O sismo abalou o centro de Ridgecrest durante 30 segundos e foi sentido em Las Vegas e também no México. Estava tudo a seolineou.